Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda O coração da estudante de violina Isadora se emociona ao ouvir as poesias escritas pela turma eternizada no Clube da Esquina. Eu gosto muito, também vou no show, se Deus quiser, do Milton, porque eu fico muito ansiosa. Eu já fui num show dele, num desses festivais, junto com o Crioulo. Então me emociona muito a música dele. O coração da estudante mesmo é uma música que, dependendo da gravação, se eu ouvir assim, eu choro. Coração, juventude e fé